E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evo Adrael, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E bom, galera, se tem uma coisa que eu aprendi com os tibianos, com essas jogatinas desde 2024, é que o tibiano, se tem uma coisa que ele gosta muito, é de fofoca e polêmica, exatamente. E é isso que você vai encontrar nesse vídeo hoje. Como você está vendo aqui do lado, resolvi fazer uma análise breve e fazer um comparativo para descobrir quem é que vence SipSoft ou o Rubinot, Tibia Global ou o Hot Server. E olha só, gente, a ideia desse vídeo, a ideia das análises aqui do canal, é levantar com vocês pontos positivos e pontos negativos, para que a gente possa entender o melhor cenário de cada um, o que o Global tem para oferecer, o que o Rubinot tem para oferecer. E aí, eu espero profundamente que você deixe sua opinião nos comentários. Eu quero ver polêmica aqui. Se você discordar de qualquer ponto, lança aí nos comentários, que eu vou conversar com você depois também, tá bom? Bom, galera, eu separei aqui alguns tópicos, né, que são tópicos em comum entre os dois, entre a Sip e também o Rubinot. E eu quero apresentar para vocês, vou colocar alguns argumentos ali, o porquê que eu dei um ponto para o Global em algumas situações. Evodrael, você deu pontos para o Global? Sim, dei pontos para o Global em algumas situações, tá? E dei pontos para o Rubinot em algumas situações também. E eu quero apresentar para vocês, para que vocês saibam que a gente possa discutir de forma saudável. Nunca é de forma saudável, né? Sempre para causar polêmica. Mas bora lá comigo para mais uma análise deste canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo de análise, o nosso famoso PowerPoint rodando aqui do lado, não esquece, se inscreve aqui no canal. Tem um vídeo que eu quero recomendar para você, porque recentemente descobri que o meu canal no YouTube é o mais antigo sobre tíbia. Então, vou deixar no card aí em cima para você assistir esse vídeo. Tire suas próprias conclusões e bora lá comigo. Bom, gente, o primeiro tópico que nós vamos abordar aqui, comparando tíbia Global e Rubinot, é o tempo online. Pô, Evodrael, aí você está de sacanagem. Bom, gente, vamos lá. Tíbia Global já está online há 27 anos e possui 80 servidores, certo? Enquanto Rubinot está online há um ano, vai completar aí um ano de aniversário logo, logo. E quatro servidores, vem crescendo num ritmo bem interessante o Rubinot também. Mas, aqui, gente, no quesito tempo online, eu preciso dar esse ponto para o global. Porque 27 anos online, tíbia hoje é um dos MMORPGs mais antigos, em pleno funcionamento, em 2024. E isso, sim, é muito importante, porque isso vai refletir aonde, Evodrael? Reflete aonde, Evodrael? Bom, reflete na confiabilidade do jogo para novos jogadores e também para quem já está jogando há mais tempo. E olha só que palavra difícil, não é mesmo? Então, o quesito tempo online vai ficar com o tíbia Global, certo? Bom, o segundo quesito que eu quero levantar aqui com vocês é em relação a Premium Time, certo? Que no tíbia Global, você precisa desembolsar R$50,00 por mês. No momento em que eu gravava este vídeo, a Premium Time estava custando ali por volta dos R$50,00 por mês. Enquanto no Rubinote, aí sim eu posso afirmar para você que é um jogo free to play, tá? E bom, gente, vai ser polêmico? Vai ser polêmico. Porque, ah, Evodrael, você pode jogar o Global 0800 também. Mas a experiência de jogar Global sem pagar Premium Time, gente, beira o ridículo. Eu acho que o tíbia hoje, obviamente, ele tem que ter sua Premium Time, eu acredito que tem que ter, tá? Pelo conteúdo que é desenvolvido. Porém, é muito bizarra a limitação que é imposta para o jogo quando você não paga para jogar. Então, lança logo sem ter área free. Fala assim, cara, só joga se você pagar mesmo, tá? Bom, gente, só para ter uma ideia, tá? Esse valor de R$50,00 por mês, se você for pagar todos os meses a sua Premium Time, vai gerar em torno de R$600,00. E, obviamente, o valor é subjetivo, tá? Mas o que eu quero trazer para vocês é que quais são os reais benefícios que uma Premium Time vai trazer para você no Global hoje. Você tem muitos benefícios. E esse é o detalhe, no Rubinote você não precisa pagar pelo Premium Time. Então, você já tem acesso a todos os benefícios do jogo sem precisar pagar esses R$50,00 todo mês. Aí, obviamente, você vai levantar nos comentários, Evo Adrael, mas eu posso farmar minha Premium Time. Tem vários vídeos no YouTube de como farmar Premium Time free account. Não é esse o ponto. Você está me entendendo onde eu quero chegar, tá? Em cobrar por coisas muito básicas e muito simples, como acesso a cidades. Coisas básicas, habilidades. Aonde isso vai influenciar no jogo, tá? Então, o ponto que eu quero chegar é justamente a liberdade que você tem de conhecer o jogo. E aí, gente, no quesito Premium Time, bota aí, editor, para mim, um a um, porque este ponto vai sim para o Rubinote. Se você discorda, já sabe, deixa aí nos comentários. Bom, gente, bora para o terceiro tópico que eu quero levantar aqui com vocês, que são os Updates. Bom, os Updates, gente, o TV Global atualmente, ele conta com dois Updates anuais, o Summer Update e também o Winter Update. E aqui, basicamente, o que a gente tem nesse cenário é que o Rubinote, ele depende do Global para inserir alguns conteúdos. Não são 100% dos conteúdos, mas sim, o Rubinote, ele depende que o Global atualize para que ele vá inserir esse conteúdo novo lá no servidor. Essa regularidade, gente, faz diferença nas atualizações do Global. Eu acho que dentro do cenário de MMORPG, o TIB ainda hoje, ele é um dos jogos que apresenta bons Updates, sim, tá? Não vou aqui ser o crítico da Cipsoft, tá? Eternamente, não vou fazer isso, tá? A CIP, ela atualiza e faz constantes atualizações no jogo para resolver. E atualmente, vamos ser muito sinceros, vamos jogar limpo aqui, a CIP tem feito bons Updates, a CIP tem feito boas alterações no jogo, tá? Sempre que a CIP vai lançar um Update, provavelmente você, assim como eu, você é aquele tibiano que vai desconfiar um pouquinho, vai falar Poxa, será que isso aí vai dar certo? Isso aí não vai ficar legal. Só que quando a gente vê o recurso sendo implementado em jogo, você fala Cara, isso aí foi muito legal, isso fez diferença, realmente tá todo mundo utilizando, tá? Isso vale pra diversos cenários, tá, gente? Inclusive com a Forja, que no começo causou aquela certa estranheza, você falou Poxa, será que vai dar certo? Será que vai ser legal? E hoje em dia, todo mundo que tem um personagem level mais alto faz questão de ir lá na Forja, gastar o seu dinheiro pra deixar seu personagem mais forte com a Forja. Então, são vários Updates que vêm surgindo, e sim, a CIP vem caprichando. E o Rubinot, por enquanto, ele não lançou nenhum Update exclusivo, com conteúdos exclusivos do Rubinot. Sim, nós chegaremos lá, ele tem coisas exclusivas para o Rubinot, porém, ele ainda depende dos Updates do Global para implementar sistemas dentro do servidor, certo? E, obviamente, a equipe do Rubinot vem fazendo isso muito bem e de uma forma muito rápida também, tá? Mas aqui, vamos lá, pode botar o ponto na conta aí do Global, gente, porque o quesito Update, o ponto, vai para o Tibia Global. É isso. Bom, bora então para o nosso próximo tópico, gente. Liberdade criativa. Tem um pouquinho a ver com os Updates que nós estávamos falando até o momento, certo? O Tibia Global, hoje, gente, ele tem uma lore, uma narrativa fechada, uma história que é montada pela CIP ali, ele entrega o pacotinho e fala ó, tá aqui, é isso aqui que a gente vai seguir, a gente vai seguir por esse caminho aqui. O Rubinot, por ser um servidor alternativo, ele tem a oportunidade de implementar coisas novas. E que coisas novas são essas, Evodrael? Por exemplo, sprites novas, alterações no mapa, como para um evento de Halloween, para um evento de Natal, por exemplo, tem a possibilidade de implementar um Castle, que é algo exclusivo e super legal também, se você nunca participou de um Castle lá no Rubinot, eu recomendo, vai ser super divertido para você, tá? E, gente, quando eu falo de liberdade criativa, é justamente isso. O servidor, o OtServer, hoje, ele não tem nenhuma amarra que prenda ele na necessidade de não, eu preciso seguir o cânone das informações que eu tenho aqui, ou não vai ficar legal o jogo. Não, o OtServer, ele pode ter uma liberdade maior para seguir as coisas e implementar itens muito legais que estão aparecendo aqui em cima para você. Por exemplo, sprites parece ser algo simples, mas sim faz diferença na experiência de quem está jogando, tá? Você pode falar, poxa, Evadrael, mas é para fazer aquela graninha extra. E está tudo bem, o Global também faz isso, tá? E o Rubinot mostrou que, cara, tem um jeito melhor ainda de você fazer isso. Então, esse é um detalhe muito importante. E aqui, gente, na parte de criatividade, eu vou dar o ponto para o Rubinot sim. Porque aí, gente, o Rubinot hoje, ele vem dando um show em questão de conteúdo, em questão de personalização do conteúdo. E isso é um detalhe muito legal e que chama muita atenção lá no servidor. Então, pode botar aí um ponto para o Rubinot, perfeito? Bom, bora para o próximo tópico. Esse é polêmico, então fica aí comigo para você conferir. Vou respirar fundo aqui, gente. BattleEye, sistemas anti-bot. Bom, aqui nesse quesito, gente, o Tibia Global, ele possui o BattleEye, um sistema anti-bot. Porém, recentemente, a gente viu que não está funcionando tão bem assim. Tem bot já caçando LL, é um bot caçando de 100% FK, injetável, funcionando super bem. Vou deixar a recomendação, se você não viu o vídeo lá do Tibia Emprego, falando sobre os bots mais recentes aí que surgiram, tá? Tem bot 100% FK, então BattleEye não está sendo efetivo, tá? Porém, tem lá um sistema anti-bot, tá? Por outro lado, no Rubinot, o bot é liberado, porém com algumas restrições. Tu não pode ficar AFK. E um dos detalhes que eu acho legal do Rubinot, o sistema anti-bot, gente, ele não tem um BattleEye implementado lá, né? Mas ele tem tutores, né? Pessoas que são responsáveis por verificar ali as situações de quem está utilizando o bot. E se você for pego AFK, tu vai rodar e vai ser banido, né? E não vai conseguir jogar mais. E aí, gente, depende muito. O que eu quero analisar com vocês aqui nesse quesito BattleEye, quesito anti-bots, tá? Tem a efetividade, o quanto funciona o BattleEye, o quanto funciona o tutor indo lá e banindo o personagem. E aí, qual é o limite da trapaça para a qualidade de vida? Porque, por exemplo, no Rubinot, você vai ter no RTC, lá no cliente próprio, e nós já vamos falar sobre, tá? A possibilidade de ter um bot de healing embutido no seu cliente. E aqui, agora, nós vamos mexer no Vespero, tá? Você, tendo a opção de ter uma ajuda para realar seu personagem no global, você usaria sim ou não? E aí? Seria justo? Seria qualidade de vida ou seria a trapaça? E esse é um detalhe importante. E é por isso que, no quesito BattleEye, pode soltar aí, editor, um ponto para cada um. Porque, gente, esse quesito é muito subjetivo. Eu confesso para vocês que, por muito tempo, eu fui muito contra todo e qualquer tipo de bot. Mas, atualmente, eu já estou observando isso com outros olhos e pensando isso e aguardando ansiosamente pelo RTC para poder usar um auxílio de healing ali para o personagem. Qualidade de vida, eu já enxergo mais por esse lado. Não concordo, talvez, em você ficar 100% AFK. E aí, a gente tem que olhar os dois sistemas. Qual que está funcionando melhor? Será que o BattleEye funciona super bem mesmo? Será que o tutor indo lá e deletando o personagem, ele é mais efetivo também? Deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião, porque eu vou dar um ponto para cada um aqui nesse quesito, tá bom? Bom, vamos lá. O cliente é o nosso próximo tópico aqui de análise, gente. Coloquei aqui, gente, para vocês, tá? Que o global, ele possui o cliente oficial do Tibia. Ele vai lá, lança os updates, vai lá, atualiza seu cliente e os demais hot servers vão pegar esse cliente e utilizar como base ali também para rodar seus servidores. Porém, o Rubinote, recentemente, não sei quando eu vou lançar esse vídeo, tá? Anunciou o lançamento do RTC com seu servidor novo. O RTC, gente, é um cliente próprio. Para quem não entende, eu vi muita gente com dúvida sobre isso lá no Instagram do Rubinote. O que é um RTC, filho? O que é um RTC? Bom, gente, o cliente do Tibia é isso aqui que está aparecendo aqui em cima para vocês, tá? Esse cliente que eu coloquei aqui é o cliente do Arinar. Não sei se você percebeu, mas o cliente do Arinar, ele é todo personalizado. Em volta ali dos itens do personagem não aparece nada. Você tem ali um auxílio de bot ali na lateral também. O que acontece? O cliente oficial da CIP, ele não permite muitas modificações, tá? Se eu já conversei com ADMs, Jotservers e tal, para você personalizar o cliente do global é bem complicado, tá? A CIP utiliza ali umas maracutaia ali para conseguir fazer isso. E quando você desenvolve o seu cliente próprio, você tem mais liberdade para personalizar. Por exemplo, criar uma janela nova para as tasks. É o que foi feito no cliente do Arinar. Você abre lá a área de tasks, tem uma área diferente lá para você. E o Rubinote lançando o RTC, ele vai ter mais liberdade nesse sentido também, tá? Só que eu quero chamar uma atenção para alguns pontos do RTC. O RTC foi muito bem otimizado, gente, tá? E você vai ganhar muito mais FPS nos combates, seja com várias criaturas ali na tela, ou até mesmo para aquele famoso PVP do Castle, tá? Você tem essa possibilidade da personalização, que eu acabei de explicar para vocês como funciona, tá? E o bot de healing incluso, que eu acabei de citar ali no último tópico, falando que, poxa, pode ser um diferencial muito legal. E diferente do cliente do Arinar, que você precisa fazer um curso de programação para mexer no healing, cara, no cliente do RTC ficou bem simples para você realar seu personagem, ali as escolhas, ficou bem fácil de ser setado. Aqui, vou ser sincero para vocês, eu vou dar um ponto para o Rubinote sim, porque eu acredito que ter essa liberdade de personalizar o seu cliente, ter um cliente que te dê mais FPS, que seja mais otimizado para o teu computador, vai sim influenciar na tua jogabilidade, tá? Então, hoje o cliente do Tibia Global, ele não é otimizado, tá? E a gente já viu testes aí rodando do RTC, cara, melhorando e muito a experiência de jogo de várias pessoas, certo? Bom, bora para o próximo tópico, então, comigo, que é economia. Gente, aqui polêmicas novamente, sim, tá? Bom, no Tibia Global, atualmente, tá? A gente vai analisar 250 Tibia Coins, e nós vamos analisar no Rubinote 250 Rubinicoins, tá? O que eu quero analisar aqui com vocês, o que eu quero levantar aqui neste tópico, tá? Atualmente, no Tibia Global, você, com 250 Tibia Coins, você consegue comprar 10kk, tá? E isso vai ter um valor ali de 50 reais. Então, no Tibia Global, 250 TC equivalem a 10kk, que vão ter um valor ali aproximado de 50 reais, tá? Enquanto isso, no Rubinote, 250 Rubinicoins estão custando, tá, gente? Cada, estão custando 83kk, tá? 83kk. E isso tem um valor equivalente ali a 25 reais. Esse ponto aqui é complicado de se analisar, tá? Mas aqui eu preciso ser frio e calculista, por quê? Seguinte, a economia do Tibia Global hoje não tem como você falar que não é uma economia estável. Sim, ela é uma economia estável, a CIP conseguiu estabilizar valores de Tibia Coin. Sempre que a Tibia Coin começa a disparar, a CIP lança algum update com algum ajuste, alguma melhoria que faz o valor da Tibia Coin dar aquela segurada. Aí você pode falar, ah, Evo, há 10 anos atrás a Tibia Coin, poxa, há 10 anos atrás o real também tinha outro valor. Então, não cabe essa discussão, tá? Porém, o que eu quero dizer aqui com vocês? Hoje no Global, você consegue utilizar o Global como uma plataforma ainda para você fazer aquela rendinha extra. Então, o farming no Global, ele te traz financeiramente falando um retorno, tá? Maior e mais fácil do que seria no Rubinote. Não significa que você não consiga fazer isso no Rubinote. Você consegue. Porém, você vai ter que farmar muito mais para conseguir aquele mesmo valor, né? Por exemplo, para você conseguir 50 reais no Rubinote, você precisaria farmar ali algo em torno a 160kk, tá? Para conseguir 50 reais. Enquanto no Global, você consegue com 10kk. E aí vai muito do quanto tempo você vai levar para farmar esse valor no Global e quanto tempo você levaria para farmar no Rubinote, que tem o loot um pouco mais alto. Mas aqui no quesito economia, sim, editor! O ponto vai para o Tibia Global, pode subir na tela. E, bom, galera, bora para o nosso próximo tópico. Fica aí comigo, porque a gente já está quase chegando no fim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito dos últimos pontos, gente. Quesito Quests. Esse aqui, vou levantar mais uma galera da polêmica aí comigo. Bom, recentemente, andei discutindo em uns comentários de canais alheios aí, tá? Sobre Quests, tá? Esse é o nosso tópico, o nosso próximo tópico de análise aqui. O Tibia Global, gente, ele tem toda uma lore, todo um desenvolvimento bem amarradinho ali também, tá? Das Quests e tudo mais. A gente vai fazer os acessos. Enquanto no Rubinote você tem acesso liberado, tá? Me perdoem os apaixonados por RPG, tá, gente? Gente, eu jogo de Tibia desde 2004, tá? Eu posto vídeos nesse canal desde 2007. Não vou ser imparcial. Eu odeio fazer acesso para ter acesso a uma área do mapa, tá? Eu não gosto de fazer. Então, assim, eu acredito que hoje no global os acessos são meramente ilustrativos. Só pra dizer que, olha, você precisou fazer um negócio ali. Mas são chatos de fazer. E aqui eu quero ter um papo com vocês, pô, muito, muito sincero sobre esse assunto. Se a gente para pra olhar, você quer criar um novo personagem, ou você tá tentando atrair um novo jogador, e esse cara precisa fazer ali o acesso a Yalahar. Ele precisa fazer a Forgotten, que é um saco de fazer. Ele precisa fazer várias quests que não fazem sentido em questão de tempo. Leva tempo, é chato. Ele não consegue time porque ele não consegue fazer sozinho também, tá? Então, os acessos, sim, eles são um fator limitante pra quem joga Tibia Global hoje, tá? E você não precisar fazer acesso no Rubinote é maravilhoso, gente, tá? Eu crio meu personagem e a minha única preocupação é aonde eu vou me divertir caçando, tá? Aí você vai falar, ah, Evodrael, mas tem gente que gosta do RPG. Tudo bem, mas concorde comigo que é a minoria. Hoje a maioria das pessoas estão preocupadas no Tibia em evoluir o seu personagem, tá? E conseguir itens novos. Então, aonde eu vou investir meu tempo? Caçando pra conseguir gold, pra comprar meus itens e evoluir meu personagem, tá? E aqui eu vou trazer uma reflexão. Quando a gente vê vários vídeos no YouTube relacionados a quests, tutoriais de como fazer quests, Esses vídeos não têm engajamento, esses vídeos não têm visualizações. E quando a gente para pra olhar vídeos, como farmar mais, como fazer mais XP? Esses são os vídeos que mais dão visualização. Então, não me venha com esse papinho, não, de que... Ah, por que... Não, o RPG não é, e deixou de ser há muito tempo no Tibia, o fator mais importante pro jogo. Ah, mas é a essência do jogo. Tudo bem, pode ser a essência do jogo, mas não me venha com o papo de que é o fator mais importante. Então, acesso pra mim, gente, hoje, é perca de tempo, tá? Ele não é o conteúdo principal do jogo, é chato de fazer. E esse ponto de quest eu vou dar pro Rubinote sim, tá? Porque você não precisa fazer acessos. E aí, vamos chegando ao fim aqui da nossa análise com o contato com a comunidade, gente. Bom, basicamente hoje no Global, a CIP, ela entra em contato com a comunidade através do fórum, né? Então, você tem lá postagens no fórum, a galera vai lá e desce a lenha na CIP de vez em quando. E o pessoal do Rubinote hoje, você tem lives, o Discord e também o fórum do servidor, tá? Vou ser muito sincero, vou ser justo aqui. A CIP vem melhorando muito nesse contato com a comunidade, tá? E o reflexo disso são os updates que estão surgindo, né? O rework das áreas mais antigas do Tibia, isso mostra que a CIP sim está escutando os jogadores. Ela está preocupada em desenvolver, entregar um jogo melhor para os seus jogadores. Porém, ainda, gente, você não tem aquela percepção de realmente a tua opinião fazer parte de fato do que está sendo implementado no jogo. E pelo Rubinote ter mais canais de contato com a sua comunidade, você ir lá na live do Rubin, na live do Guido, você poder ter acesso ao Discord, acompanhar os updates, tudo que está sendo implementado, passa sim essa sensação, pode ser apenas uma sensação, mas passa a sensação de você ter mais participação ativa nas decisões do servidor. E isso sim é muito legal, tá? Ajustes que precisam ser feitos, balanceamento que precisam ser feitos, tá? Então, esse ponto aqui, olha lá, dona Cipsoft, hein? Estou me comprometendo. Eu vou dar um ponto para cada um, porque a CIP vem fazendo sim um bom trabalho, tá? Em relação a escutar a comunidade. Eu ainda acho que ela poderia ser muito melhor. Poderia sim ter um canal aberto. Aqui, gente, eu vou levantar um ponto que eu acho super legal da Blizzard, tá? A Blizzard, ela costuma fazer, ela tem uma fogueira, entre aspas, ali, que é feita todos os meses, que basicamente serve para anunciar mudanças e alterações que serão feitas para o próximo update, tá? E é um bate-papo entre os devs, os desenvolvedores do Diablo 4, por exemplo, tá? E falando, olha, a gente vai implementar isso, a gente vai implementar isso daqui, isso aqui vai ser legal de mudar. E você vê essas pessoas conversando, falando das propostas, cara, de novo, traz aquela percepção de proximidade com os desenvolvedores. E isso sim é importante para a manutenção de um jogo. Bom, e aí? Estamos chegando praticamente às conclusões finais desta análise com o EvoDrial. Mais um vídeo de análise, tá? Bom, pessoal, o que eu quero concluir aqui com vocês? Que é muito relativo, tá? Você prefere, né? O que você quer? Você quer gastar tempo com seus objetivos? Por quê? Escolher entre Global e o Rubinote vai impactar nisso. O tempo que você vai levar para conquistar seus objetivos. Escolher jogar Global, escolher jogar Rubinote também vai impactar no quanto de dinheiro você vai gastar para se divertir. Sim, isso vai influenciar. Você quer gastar menos dinheiro para se divertir? Você vai ter o Rubinote como uma excelente opção, tá? E aí, obviamente, você tem toda a liberdade do mundo para escolher, tá, gente? Felizmente, né? Nós temos essa liberdade para escolher. E eu quero saber de você. Qual ponto faltou aí? Falou, Evo? Isso aqui seria um ponto positivo para a Sipin. Isso aqui seria um ponto positivo para o Rubin. Qual ponto faltou nesta análise? Deixa aí nos comentários. E bom, pessoal, é óbvio. Não esquece de se inscrever no canal. Essa análise aí, ó, deu trabalho de fazer, viu? Foi alguns pontos que eu precisei levantar ali, tá, para entender melhor. Você concorda, gente, com os pontos levantados aqui? Não concorda? Bom, editor, por gentileza, coloca aí a pontuação final. Vamos saber qual que se saiu melhor, certo? Muito obrigado para você que acompanhou o conteúdo até aqui. E não se esqueça, fique sempre tranquilo. Um abraço do Evo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.